Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Durante esta semana a Arquidiocese de Belém se prepara Para a realização da sua Assembleia de Pastoral Arquidiocesana Que foi preparada com muito carinho Com muita dedicação Pela equipe da Coordenação Arquidiocesana de Pastoral A participação das regiões episcopais Das paróquias e comunidades De todas as pastorais, movimentos, serviços Todos os grupos que tem a missão de serviço na igreja Todos se envolveram muito Preparando-se bem para a realização desta Assembleia de Pastoral Arquidiocesana Um grupo de mais de 600 pessoas Representantes de todas as forças vivas de nossa igreja Essas pessoas estarão reunidas No Centro de Cultura e Formação Cristã Sábado e domingo Para trabalhar em torno dos grandes assuntos Que consideramos hoje As urgências da vida da igreja E dali nascerão as linhas que orientarão a elaboração Do plano de pastoral de nossa Arquidiocese de Belém Portanto, nós queremos estar unidos a estas pessoas Que nos representarão a todos, a toda a Arquidiocese E que neste final de semana Na oração, na reflexão, no diálogo Procurarão em nome de todo o povo de Deus Os caminhos melhores Para o nosso trabalho de evangelização A igreja se organiza, ela se realiza Em torno do ministério do sucessor dos apóstolos Em torno do ministério dos bispos E eu quero colher a oportunidade Exatamente para falar a respeito dessa Estrutura prática e também doutrinal e teológica De organização da igreja E eu faço na continuação com você Com a sua família e com todos Do conhecimento maior do ministério da igreja A partir da grande constituição do Conselho Vaticano II Chamada Lumen Gentium Que fala sobre a igreja De fato, nós somos o povo de Deus E como povo precisamos de uma organização Que a providência divina nos concedeu E abençoou com a graça dos sacramentos Se nós olharmos lá o Antigo Testamento Quando o povo de Deus Caminhava, conduzido por Moisés Eles tiveram que se organizar Para que a vida Funcionasse direitinho E depois Toda a vida Social, humana e também religiosa Do povo de Deus no Antigo Testamento Teve a sua organização O que aconteceu também Com a vida da igreja A igreja começou Quando o nosso Senhor Chamou aqueles doze Que ficaram como estes sinais Este ministério Dos doze apóstolos Que são testemunhas de Jesus Cristo E no correr dos séculos Este ministério Fez com que surgissem outros O ministério do bispo Do presbítero Do diácono E todas as outras realidades Que significam A organização da igreja A diversidade De ministérios E a constituição hierárquica Da igreja Não negam A igualdade fundamental De todos os membros Do povo de Deus Que são filhos de Deus E são pertencentes à igreja E são filhos da igreja Para conduzir o povo de Deus E fazê-lo crescer O Cristo Senhor Instituiu em sua igreja Diversos ministérios Que concorrem Para o bem De todo o corpo Como acontece esta organização? O concílio afirmou Que os bispos Eles recebem Uma missão Uma missão Que foi instituída Perpétuamente O Papa Com o colégio dos bispos Em torno dele Aqueles que estão unidos Ao Papa O magistério do Papa Tem uma garantia Da chamada infalibilidade Quer dizer que o Papa Enquanto pessoa humana É infalível Quer dizer Não pode pecar Não pode errar Não vamos entender as coisas De uma forma Inadequada O Papa É uma pessoa humana Como todos nós Também sujeito A limitações humanas É claro Quando é que a igreja E foi o Conselho Vaticano I Que declarou De uma forma Inequívoca Que o Papa Gosta dessa Infalibilidade Infalibilidade Quando ele Usando esta função Que tem Falando Na sua cátedra De assessor De São Pedro Faz uma afirmação Em matéria De doutrina E de moral Então ele É assistido E essa é a fé Que nós professamos Assistido pelo Espírito Santo Para não Errar Mas uma pessoa Só tem essa Garantia É interessante Que existe uma outra Afirmação E muito bonita Da igreja A respeito De todo o povo De Deus Que diz assim O povo de Deus No seu conjunto Não pode errar Em matéria De fé Vejam que dignidade Não se trata De falar De um privilégio Do Papa Mas se trata De falar Que ele Fala Em nome Do Senhor Confirma A nossa fé Mas também Dizemos com muita Força Que o povo De Deus No seu conjunto Tem a assistência Do Espírito Santo E não pode errar Em matéria De fé Ajuda-nos isto A entender Que a igreja Tem a assistência Do Espírito Santo Tem a garantia De que ela Vai passar Por estes mares Da vida E do mundo Com o acompanhamento Com a graça Com a força Do Divino Espírito Santo Como se fala Da missão Do Papa Também a igreja Professa e declara Diante de todos A doutrina Segundo a qual Os bispos São sucessores Dos apóstolos E que dirigem A casa Do Deus vivo Juntamente Com o sucessor De Pedro Que é vigário De Cristo E cabeça visível De toda A igreja Eu não me Candidatei A ser Arcibispo De Belém Eu não podia Pretender isso Em minha vida Ao contrário Eu quando Estava sacerdote Na minha Região de origem Fui chamado Pela igreja Para ser bispo Primeiro como Bispo auxiliar Em Brasília Depois por 14 anos Arcibispo De Palmas No Tocantins Estava Tranquilamente Lá no meu trabalho E de repente A palavra Do Santo Padre Dizendo que eu Deveria ser Arcibispo De Belém E é magnífico Quando nós Fazemos Aquilo que a igreja Pede Você tem que deixar Tudo que estava Fazendo Com todos os laços Magníficos Bonitos E dar um passo De chegar De chegar E não E não E não são Poucos Os meus Limites Mas eu Vim em nome Do Senhor E tenho Que o dia Inteiro A vida Inteira Ir atrás Daquilo que eu Sou Por graça De nosso Senhor Essa é a missão Do bispo Em cada Igreja Que recebe Como responsabilidade Como tarefa Os apóstolos Receberam Do próprio Cristo Uma especial Comunicação Do Espírito Santo Para o exercício De funções Muito importantes Eles próprios Por sua vez Comunicaram Este dom Espiritual A pessoas Que os ajudaram Através Da imposição Das mãos Como São Paulo Relata De uma forma Muito Significativa Escrevendo Ao seu amigo Timóteo Até hoje Este mesmo Dom É transmitido Através Da consagração Episcopal E o Conselho Vaticano Segundo Ensinou Que a consagração Episcopal Confere a Plenitude Do sacramento Da ordem Dentro de Poucos dias Lá No sul Do Brasil No Rio Grande Do Sul No santuário De Caravaggio No dia 30 De novembro Será ordenado Novo Bispo De Marabá Em nosso Estado Do Pará Eu serei Um dos Três Bispos Ordenantes Para que Esse novo Bispo Venha Trabalhar Em nossa Região Os Bispos Presentes Presididos Por Dom Alessandro Que é O Bispo De Caxias Do Sul Depois Eu serei O primeiro Consagrante E o Bispo De Geparaná No Mato Grosso Dom Pedro Será O outro Ordenante O outro Consagrante É claro Os outros Bispos Também presentes Mas para ordenar Um Bispo É necessário Que haja Pelo menos Três Bispos Que sejam Fieis A Igreja Católica Para ordenar E depois Este Bispo Tomará posse Na Diocese De Marabá No mês De Dezembro Assim A Igreja Vai transmitindo A partir Da escolha Do Santo Padre Então Um Bispo Ele é Ordenado Recebe O Sacramento Para exercer O seu ministério São Pedro E os demais Apóstolos Por determinação Do Senhor Formavam Um único Colégio Apostólico Por razão Semelhante O Pontífice Romano O Papa Que é sucessor De Pedro E os bispos Sucessores Dos apóstolos Estão unidos Entre si E este Colégio O corpo Dos bispos Não tem Nenhuma autoridade Senão Em conjunto Com o Papa Sucessor De Pedro E cabeça Do colégio Que mantém Integralmente A autoridade Do primado Sobre todos Os pastores E fiéis E a função Que o Senhor Comunicou Aos pastores É exercida Através De três funções Ensinar Santificar E governar E os bispos Por sua vez Outorgam Legitimamente A outras pessoas Diversos graus De participação No seu ministério No seu ministério E por isso O ministério Eclesiástico Se exerce Através Das diversas Ordens Denominadas Episcopado Presbiterato E Diaconato Assim a igreja Se organiza Assim Esta presença Esta ação Do Espírito Santo Acontece Permaneça conosco Daqui a pouco Continuamos A conversa Com o meu povo Conversa Com o meu povo Nós queremos Viver juntos A vida Da nossa igreja Uma pessoa Queria saber Como acontece Esta assembleia Da arquidiocese Que se celebrará Neste próximo Final de semana Eu comecei A responder A pergunta Dizendo Qual é a missão Do bispo Que está A frente De uma igreja Agora eu devo Dizer Que o bispo Junto com os padres Junto com os diáconos Junto com todo o povo De Deus Deve exercer O seu serviço De levar Para a frente O pastoreio Da igreja E neste Pastoreio Da igreja O bispo Ele cria Um ambiente Que nós chamamos Assim de Comunhão E participação Porque todos Os ciéis Cristãos Pelo fato De serem Batizados Crismados E tendo Recebido Também Eucaristia Então a Iniciação Cristã Todos os ciéis Têm o direito E o dever Da participação Na vida Da igreja Como nós Nos organizamos A arquidiocese De Belém Tem um Plano De sua ação Pastoral Todo mundo Que quer fazer Um trabalho Inteligente Tem que Estabelecer A meta Onde nós Queremos chegar Com que pessoas Nós vamos contar Que meios Teremos Para trabalhar Termina agora O plano Anterior De pastoral Da arquidiocese De Belém Nós temos Que elaborar Um novo plano Que vai acontecer Dentro de um clima Muito importante Nós temos Um projeto Igreja de Belém Em Missão No dia 11 de janeiro De 2013 Faremos o envio Dos missionários Do projeto Igreja de Belém Em Missão Estes muitos missionários Que vão por todas as partes Cada paróquia Escolherá um ponto Para começar A sua missão 2013 2014 2015 Teremos Três anos De missão Em nossas paróquias No ano de 2016 Quarto centenário Da evangelização Da Amazônia Celebração Do Congresso Eucarístico Nacional Em Belém Do Pará Aqui na nossa Arquidiocese Então aí Completaremos Os quatro anos Do novo plano De pastoral Que será Posto à disposição De todos Na Páscoa De 2013 Terminado Este período Então nós faremos Um outro caminho Pastoral Que continuará A nossa vida De igreja Ora A gente tem Que suscitar Participação Então foi feito Um grande Questionário Sobre a situação Da nossa igreja Das necessidades Não é o bispo Pessoalmente Que faz isso Nós temos Os igais Episcopais Temos os padres Em cada paróquia Temos uma coordenação De pastoral Temos a coordenação Das várias áreas De pastoral De acordo com os assuntos Com os temas Então Tudo isso Vai fervilhando E cabe ao bispo Junto com a sua assessoria Com as pessoas Que com ele trabalham A juntar Todas essas coisas Para que nasça No ano que vem Este novo plano De ação pastoral Da nossa Arquidiocese De Belém Com a participação De muitas pessoas Você não pode chegar Fazer uma assembleia Reunindo um estádio Aquela multidão De gente Não Você faz Através de um sistema De representação Mas eu posso Mas eu posso lhe garantir Que todos os fiéis cristãos Que quiseram participar Do processo Vivendo em sua paróquia Todos estes fiéis cristãos Encontraram Uma possibilidade De oferecerem A sua contribuição De participarem Deste grande E bonito Processo Que vai culminar Na assembleia Arquidiocesana De pastoral Do próximo final de semana Então A resposta Por que a igreja Realiza isso Como o bispo Trabalha Ele não trabalha Sozinho Eu tenho Um bispo auxiliar Que é Dom Teodoro Nós levamos Para a frente A igreja De Belém Juntos Mas junto Com todo o povo De Deus Não é uma coisa Feita só Por uma ou duas cabeças Não É com a participação De todo o povo De Deus Vamos a algumas Perguntas Que nos foram enviadas Clara Ribeiro Se ainda não sou Batizada Mas sempre Participo Das missas Na paróquia De São José De Quiluz Como eu devo Viver o período Do advento Que começa Clara Só pelo fato De você fazer Essa pergunta Já está expresso Que você tem Um desejo De viver A vida Da igreja Espero que você Já esteja Num processo Que nós chamamos De catecumenato Quer dizer A preparação Para receber Os grandes Sacramentos Da iniciação Cristã Se ainda Se ainda não está Seria muito interessante Você entrar Em contrato Com a paróquia De São José De Quiluz Afim de que Assim você Que já está Aí com a semente Da palavra de Deus Em seu coração Tanto que você Tanto que você tem Tanto que você tem Um desejo De participar Do período Do advento E daqui um pouquinho Está começando Na igreja Então peço a você Que logo entre em contato E tenha a certeza De que a sua paróquia Será a sua família Será o seu espaço Para você viver A vida da igreja A palavra advento Quer dizer Vinda Chegada É chegada De Jesus Ao mundo Preparação Para essa chegada Dele É Deus Que venha O nosso encontro Provavelmente Você tem Todas as condições Para acolher Essa chegada Porque ele já está Agindo em seu coração Já que você tem O desejo De ser acolhida Na vida da igreja Por isso Viver o advento É você Viver Esta entrada De Deus Em sua vida E se preparar Para receber E com muita alegria Espero A graça Não só do batismo Mas dos outros sacramentos Da iniciação cristã Aproveito para dizer Claro E pode servir Para você também Em todas as paróquias Da nossa arquidiocese Na Páscoa do próximo ano Na Vigília Pascal Serão celebrados Os sacramentos Da iniciação cristã Adultos ou jovens Receberão Na mesma celebração O batismo A crisma E farão A primeira comunhão Será uma grande Oportunidade Para que todas As paróquias Tenham Esta celebração Para que a nossa igreja Cresça Neste clima De iniciação A vida cristã Nesses dias Eu fui A paróquia da terra firme E o padre Bruno Me contava Que já tem um grupo Bom Que se prepara Para esses sacramentos Da iniciação cristã A serem celebrados Na paróquia São Domingos de Gusmão No próximo ano Na Páscoa Cumprimento A todos os jovens E adultos Que crismei No domingo Lá Na terra firme Disse aos catequistas E a impressão Positiva Que esse grupo Dava A gente percebe Pelo jeito Das pessoas Participarem Como estão bem Como estão Sintonizadas Certamente Com a vida da igreja E com a preparação Que lhes foi oferecida Através da paróquia São Domingos de Gusmão Um grande abraço E que todas As nossas paróquias Se tornem Esses espaços De acolhida E de iniciação cristã Para muitas E muitas pessoas Plínio Silva Da paróquia Cristo Rei Um grande abraço Para o Plínio E para Toda a paróquia De Cristo Rei É com muita alegria Que eu cumprimento Todos que são Desta paróquia Porque hoje Em torno de 90 Pessoas recebem O sacramento Da Crisma Para quem me acompanha Em um horário Anterior Lembre-se que hoje Às 19 horas Eu celebro A Santa Missa Na paróquia De Cristo Rei E darei o sacramento Da Crisma As pessoas Preparadas Nessa comunidade O Plínio Faz uma pergunta É verdade Que Belém Vai sediar Uma pré-jornada Da juventude É verdade Todas as dioceses Do Brasil Todas Sem exceção Farão Na semana anterior A jornada mundial Da juventude Uma chamada Semana Missionária Todas as dioceses Muitas delas Esperamos também nós Porque já abrimos A possibilidade Para jovens Vindos Inclusive De outros países Que queiram Participar Dessa semana Missionária Já existe um envolvimento Inclusive Com escolas De línguas Especialmente Do inglês Para que nos ajudem Quando for necessário Que esses jovens Que vêm de outros países Tenham a tradução Tenham o contato Nós faremos uma semana Intensa de missão Da juventude No mês de julho Visitas às famílias De encontro com as pessoas De oração De celebração Canto Festa Tudo que vai se expressar Durante aqueles dias Da nossa semana missionária Que é a chamada Pré-jornada Da juventude Então todas as dioceses Do Brasil Realizarão Essa semana missionária E se você Quiser Prínio usar esse nome Essa pré-jornada Da juventude É verdade Todos os lugares Do Brasil Imaginem Uma semana inteira Todas as dioceses Para cada parte Do Brasil Estarão pipocando Estas presenças Porque os jovens Que virão para a jornada Eles são convidados A se dirigirem ao Brasil Alguma dessas dioceses Um período antes O que aconteceu também Na última jornada mundial Da juventude Na Espanha Eu mesmo fui Passar alguns dias Para ajudar Numa pré-jornada Numa missão Que se realizou Na cidade Pamplona Na Espanha Depois eu me dirigi Para Madrid Para a participação E ali também Eu fui convidado Para ser um dos bispos Catequistas Daquela jornada mundial Da juventude Como tinha acontecido Já numa jornada anterior Realizada na Alemanha Também tive a graça O convite Para ajudar Como catequista E pelo que eu soube Estão previstos 400 bispos Catequistas De diversas línguas Para a jornada mundial Da juventude No Rio de Janeiro Bispos vindos Do mundo inteiro Para as diversas línguas Para os diversos grupos Que participaram Da jornada Última pergunta Nosso acibispo Foi nomeado Para uma comissão Em Roma Ouvi dizer Que tem a ver Com a Caritas Como funciona Essa comissão É possível Contribuir Égna Almeida Obrigado Para a sua pergunta A igreja Tem a sua organização Então ela tem As chamadas Congregações romanas Aquelas que Acessoram O Santo Padre E tem os Conselhos E comissões Existe uma Um pontifício Conselho Chamado Conselho Corunum Corunum Quer dizer Um coração É aquele Conselho Que hoje É presidido Pelo cardeal Robert Sará Que é um Cardeal Africano E ele Que preside Esta comissão E tem junto Dele Bispos Sacerdotes E leigos Do mundo inteiro Que se reúne Periodicamente Para conversar Os assuntos Que dizem Respeito A caridade Da igreja A caritas De cada País E de cada Diocese Depende Desta Deste Pontifício Conselho Corunum E O que Significa Isso Eu saberei Com detalhes No mês De janeiro Porque na semana Passada Eu recebi A convocação Para A Assembleia Anual Deste Pontifício Conselho Corunum Significa Que cada ano Pelo menos uma vez Eu deverei Participar Por cinco anos Que dura a minha nomeação Eu deverei Participar Dessas reuniões Do Pontifício Conselho Coruno Pelo menos uma vez Por ano Irei a Roma Com esta finalidade E aí Depois Quando voltar Eu poderei Dar mais detalhes A respeito disso Mas por ora Nós temos A vida da caridade E pensemos Também na caritas Lembre-se Égna Que daqui a pouco Nós teremos Esta grande campanha Belém Casa do Pão Que acontecerá Em nossa arquidiocese Como já pela terceira vez Realizamos Que é uma campanha De alimentos De cestas básicas No Natal Quando a caritas Ajuda Todas as paróquias A darem A necessária assistência Às pessoas necessitadas Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém